Este samba é do Xande do Revelação, Adalto Magalha e Almir Guinetto Tô te querendo Você bagunça o meu coração, eu tô te querendo, quero o teu amor Se você vai me dar, não sei, mas eu vou fazer de tudo pra te conquistar Você atiça e acende o meu prazer, esses dedos vão enlouquecer Faça tudo o que você quiser, é só você dizer que aceita ser minha mulher Eu vou me lambuzar, os dedos são loucos, me afogar nas águas do seu corpo sedutor Me aquecer no seu calor, se você me chamar, eu vou e aonde for Eu tô que tô disposto a qualquer coisa pelo seu amor, completamente apaixonado Eu fiz uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vem me amar Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vem me amar Você bagunça o meu coração, eu tô te querendo, quero o teu amor Se você vai me dar, não sei, mas eu vou fazer de tudo pra te conquistar Você atiça e acende o meu prazer, desse jeito eu vou enlouquecer Faça tudo o que você quiser, é só você dizer que aceita ser minha mulher Eu vou me lambuzar, e se o teu amor me afogar nas águas do seu corpo sedutor Eu tô me aquecer no seu calor, se você me chamar, eu vou e aonde for Eu tô que tô disposto a qualquer coisa pelo seu amor, completamente apaixonado Eu fiz uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vem me amar Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vamos dar a mão Vem, vem, vem Lele, lele, le loyo Lê, 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 l Lelele, yo yo